Fábio Ruivo, mais conhecido como DJ Ruivo. Hoje ele é uma referência em produção de novos talentos do mundo do funk. Ele foi ganhador do programa Astros USBT em 2008. Salve, salve rapaziada! Sou eu mesmo, DJ Ruivo. Estou aqui para convidar você que é MC, que canta um funk, canta um rap, canta um trap. Venha gravar com o DJ Ruivo no mês de junho. Copa do Mundo, olha o Brasil aí. Copa do Mundo, mês de junho de 2018, ano da Copa do Mundo. Várias promoções aqui no estúdio do DJ Ruivo, certo? O MC que estiver gravando no mês de junho, vamos estar sorteando cinco camisas aí. Original, certo? Para dar de brinde aí para a rapaziada que vim gravar aí. Os primeiros cinco MCs, então corra, abrimos a agenda. Lógico que não vai ser os primeiros cinco. Eu vou dividir durante o mês cinco camisas, né? Da seleção brasileira, original da Nike, tá ligado? Estamos tudo junto e misturado. E também, quem gravar duas músicas, ganha a terceira na faixa, certo? E já automaticamente vai entrar sua música no Spotify, no Google Play, em todas as plataformas. Então, é divulgação, né? Tem algumas divulgações, várias divulgações. Entre em contato pelo WhatsApp aí. 1398-232-0480. 1398-232-0480. Ou 1397-4040-105. 13, que é o código de operadora. 97-4040-105. Tá aqui na descrição. Então, entre em contato com a gente. É a promoção, mês de junho, Copa do Mundo, DJ Ruivo. E é isso aí, ó. Conheça nossos estúdios, né? Qualidade total. Não precisa mostrar, não. Conheça nossos estúdios. Qualidade total, né? Aqui é o estúdio 1. Tem o estúdio 2 também, do DJ Ruivo. Extrema qualidade. Aqui a gente mixa, masteriza, né? E faz toda a produção pra você sair pro mercado. Primeiro a gente faz uma pré-produção. O que é uma pré-produção? É... 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 Antes da produção, né? A gente senta com o MC. Corrige a música. A música tá com o refrão grande. A gente vai lá, diminui. Ou a música tá com o refrão curto. A gente vai lá, dá uma longada. Cria o campo harmônico. Isso aí é a pré-produção. Então a gente trabalha na pré-produção. Antes de produzir. Depois produz. Depois mixa. Masteriza. Né? Lembrando que a gente afina a voz do MC também. Que tem muitos estúdios aí que não afinam a voz. A gente faz tudo o contato aí. Tem o rei do Melodália aí, né, mano? Então a gente sempre faz aí a afinação de voz. Prepara a sua música pro mercado. E já com divulgação. Tem diversas divulgações. Entra em contato pelo zap. E aproveita, certo? Eu sou o DJ Ruivo. Produtor dos maiores nomes aí do funk de São Paulo. Nego Blue. Tati Zaki. MC Cauã. Boyd Charme. Rodolfinho. MC D'Alessh. Gravei muita gente da Baixada aí também. Danilo e Fabinho. MC Barriga. Né? Gravei o D'Alessh lá em São Paulo. Tem o Menor do Chapa. Né? Menor do Chapa. Tem muita coisa. MC Marcinho do Rio de Janeiro também. Carlos da Rocinha. Cidinho do Cidinho Doca. Nossa, tem muito trabalho. Baldo Catarina. Alô, Baldo Catarina, meu amigo. Tô gravando agora o Livinho. O MC Long. O MC Mãozinha, que saiu daqui dos estúdios também. Muita gente legal aí pra você conferir do DJ Ruivo, quem não conhece o meu trabalho. Então aproveite. MC Bela. Né? MC Bela. Produzir MC Bela também. Então é o seguinte, vocês vão assistir agora algumas produções de DJ Ruivo aí. E aguardo você desde julho de 2018. Copa do Mundo. Vamos sortir a camisa aí, hein? Ó, Dário Brasil, Alô Neymar. Tamo junto. Demorou. Boa sorte. Alô, Matinha. Aguenta nós que agora é tudo. É Copa do Mundo. DJ Ruivo. Tamo aluno. Bala, meu amigo. De quando eu sair desse tormento aqui dentro, vou abraçar minha família longe do relento. Me abrigar com quem não olha eu como detento, são só momentos. E se conseguir, anota a placa, que não é pra passar tirando onda ou na sua quebrada, sua opinião. E se conseguir, anota a placa, que não é pra passar tirando onda ou na sua quebrada, sua opinião. Na maciota. Chupa, chachata, é uma coisa. Traz o sinalizador, desflaga. Chama a fêmea, prima gostosinho. O recalque vê de longe a amarga. Jack Day não deixa bem docio. Traz o sinalizador. Só favela, aqui nasci, defende e morro por ela. Nós é família, nós é quadrilha, nós é fechada, aliado na trilha. Rombro a ombro aqui, um pelo amor. Eu sou o Eddie Rock e mais um bicho louco. Tá ouvindo? Aumenta, 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 moleque. Eu quero ver um bagulho doido. Agora não tiver, não entendeu nada, não, 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 não. Ai, viu? Essa é louca, moleque. Hoje o dia tá nublado, só tá querendo sair. Essa noite pensativo, eu não consegui dormir. Tsunami, onde passa, leva tudo. Oi, seguro, coriga. No estúdio do DJ Ruivo, não sou. Salve, salve galera, aqui quem fala é o DJ Ruivo. Ele contratou um DJ, o DJ Ruivo, que é um dos mais conhecidos de São Paulo, pra produzir a música. Cafunga, carequinha, quero ver. De um lado, o DJ produtor. Esse é do povo, e até de famoso. DJ Ruivo, que som é esse, que já virou, mano, e ó. Cafunga, 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 carequinha. Cafunga, Cafunga, carequinha. Cafunga, Cafunga, carequinha. A música é ruim, irmão. A música é ruim, a música é ruim, a música é ruim. A música é ruim. E a nossa equipe veio até Santos, pra conversar com o DJ Ruivo. O DJ Ruivo, um dos personagens dessa história, já tá aqui comigo. Nós estamos no estúdio de música, onde aconteceu toda essa discussão. Ruivo, o que aconteceu exatamente naquele dia? Parece que é comerboso, hein? Agora o microfone, agora o microfone, c******. A gente tava adiantando o processo de gravação com o MC Renan da Providência. E só desistindo, pega ela, carequinha. Até porque eu que assino as gravações, as produções, eu sou responsável por tudo. A maioria dos, sei lá, 95% dos trabalhos aqui. Eu tô te dando uma instrução, como se comportar no estúdio profissional. A concepção do MC quando tá do outro lado do aquário, é diferente de quem tá aqui do fora. Da puta, cara, é fia. Aqui nessa terra prometida, que Deus esteja dentro deste lá. E proteja todas as nossas vidas. Cê quer testir o continente? Aqueceu, mas nós se expande por todo o Brasil. Hoje ela tá parando tudo Tá parando tudo Hoje ela tá parando tudo, tá parando tudo Deixa-nos passar de que isso nos dá Tá ligado DJ Rujo o bagulho? Tá ligado? Vai, liga aí, liga aí mano E agora? E agora? Faz o teste, faz o teste Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Aumenta, aumenta Então, fala que é nóis Aumenta aí DJ Rujo E aí rapaziada, tô fechando com o DJ Rujo MB Music, Laboratório Secreto, Pink e o Cérebro Salve rapá, o DJ Rujo aqui acabou de fazer a gravação Renatinho Alemão, jogou logo na pista, certo? Legal, mano É nóis, mano Tratamento é tudo Entendeu? Tratamento é tudo Independente de qualquer parada Onde você chega num lugar e você sente a leveza que eu tô sentindo aqui A áurea A ênfase boa O profissionalismo O amor O conhecimento Esse aqui é o tipo do cara que já foi na casa do caixa-prego com o dinheiro do bolso Já se fudeu todinho por querer Pra poder tá aqui hoje Verdade Eu tô falando de quê? Vai deixar pra ela responde Tá onde? É disso que eu tô falando Entendeu? Eu falo com esse puto aqui Há muitos anos Há muitos anos Então não pense você aí que tá vendo essa gravação aqui Que isso daqui é novidade Não Isso aqui não é novidade pra ninguém, parceiro Isso daqui já estava premeditado Só que quase década Há muitos anos Há muitos anos Há muitos anos Há muitos anos